Aos 80 anos, Dona Geísa veio toda feliz tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Graças a Deus, agora já está tudo arrumado, já derradeiro, agora já tomei. Esperar em Deus, que Deus vai nos abençoar, nós todos. A Dona Marisa já tem idade suficiente para vacinar, isso ela me autorizou a falar, isso pode? Isso pode. Isso pode. E ela está feliz da vida porque ela vacinou, e detalhe, ela não está entre os idosos que estão correndo da segunda dose, não. Então, a senhora está vacinando pela segunda vez. Sim, a segunda vez. E qual que é a satisfação? Olha, a gente ficar imune de uma doença tão perigosa, de um vírus tão agressivo, tem mais que estar feliz e agradecido a Deus. Aqui em Goiânia são nove pontos de vacinação, vacinando idosos com 73 anos ou mais, e profissionais da área da saúde a partir de 55 anos. Detalhe, todos os postos estão vazios, como esse que estamos aqui no Jardim Novo Mundo, na escola municipal Bárbara de Souza Moraes. E um detalhe tem chamado a atenção, cerca de 25% dos idosos que já tomaram a primeira dose, ainda não apareceram para tomar a segunda dose. A vacinação com a primeira dose, ela gera em média uma resposta menos de 50%, então é necessário a segunda dose para essa efetividade da vacina ser superior a 70%, chegando até mais de 90% para as internações e casos graves. Então é fundamental que o público receba a segunda dose para aumentar a resposta imunológica. Com a primeira dose, foram vacinadas em Goiânia 194.520 pessoas, entre idosos, profissionais da saúde e forças de segurança. Já com a segunda dose, foram 71.845 vacinados. Somando primeira e segunda doses, já são mais de 266.365 aplicações. É fundamental olhar no seu cartão de vacina qual que é a dose que você recebeu aqui no município de Goiânia. Nós estamos fazendo a vacina da Butantan, que é a Coronavac, e da Fiocruz, que é a AstraZeneca. Lembrando que um pequeno grupo de idosos, somente de 78 e 79 anos, fizeram uso da AstraZeneca e parte dos profissionais de saúde também fizeram uso da AstraZeneca. A grande maioria dos idosos fez uso da Coronavac. O aprazamento é de 21 a 28 dias e é importante que os idosos, que a população de Goiânia acompanhe as mídias, as redes sociais, principalmente da Prefeitura de Goiânia e da Secretaria Municipal de Saúde para verificar como está sendo feito o agendamento da segunda dose aqui no município. Os trabalhadores da saúde, em suas diversas áreas, devem agendar a vacinação por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Eles serão atendidos apenas nas escolas Santa Helena e Rótere Goiânia Oeste. É necessário apresentar documento pessoal, comprovante de endereço e vínculo empregatício. A vacinação está sendo feita entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, em dois drive-thrus e sete escolas. O drive do shopping Passeio das Águas, na Avenida Perimetral, é exclusivo para a segunda dose de idosos. Na área 1 da PUC Goiás, no setor Leste Universitário, apenas pedestres idosos. Também está tendo vacinação na Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera. Na Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, no bairro Goiá. Na Escola Municipal Coronel José Viana, no setor Cândida de Moraes. Na Escola Municipal Santa Helena, na Vila Paraíso. Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo. Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, no Jardim Guanabara 1. Escola Rotary Goiânia Oeste, no Jardim América. O idoso tomar a segunda dose, a resposta imunológica, ela gera em torno de 15 a 20 dias para ter a resposta frente a essa segunda dose. E nós sabemos que, mesmo receber a segunda dose, a sua resposta imunológica não é tão eficaz quanto uma pessoa mais jovem. Então, os cuidados devem ser os mesmos. Essa vacinação é para prevenir complicações. Então, se cuide, mantenha o distanciamento social e, principalmente, a gente vai passar a informação. Parente também transmite. Cuidado com aquelas visitas domiciliares, de evitar o distanciamento, porque uma pessoa assintomática também pode transmitir o vírus para dentro de casa. Não é necessário o agendamento, mas é preciso levar os documentos pessoais e comprovante de endereço. Não deixe de vacinar. Ouça o conselho da dona Maria Sebastiana. Que todo mundo tomasse a dona dose, porque tem muitos que não querem tomar. E a ignorância.